Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e eu queria deixar um recado aqui pra você que gosta do meu trabalho, pra você que acompanha as análises que eu faço aqui no YouTube. Eu tenho um canal de Palmeiras que é só meu, quer dizer, de Palmeiras e de outras situações também. Na verdade, eu falo mais sobre futebol brasileiro de forma aberta do que aqui na TV Alve Verde. Então, se você gosta do que eu faço, me segue lá. É o canal Avanti Palestra, o link tá aqui na descrição, beleza? Dá uma força, somos mais de 11 mil já. O canal tá crescendo, queria agradecer pelo apoio de todo mundo que tá dando uma força lá, beleza? Então, vamos lá, vamos pro que interessa. Saiu hoje a punição dos jogadores do Palmeiras que foram expulsos contra o Atlético Mineiro. O Scarpa foi punido com um jogo, então ele vai tá fora durante o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Vai tá fora do jogo lá de Curitiba. E o Danilo foi suspenso com dois jogos, pela falta que ele cometeu no Zarate. A gente já tinha uma suspeita de que isso poderia acontecer justamente porque a Comembol tava punindo esse tipo de entrada com dois jogos de suspensão. Então, a gente não vai ter o Danilo nos dois jogos contra o Atlético Paranaense. E repetindo, não teremos Danilo na semifinal contra o Atlético Paranaense. O Danilo só volta a jogar Libertadores pelo Palmeiras caso o Palmeiras avance pra final. Caso contrário, não vai mais jogar, né? É um golpe duro porque quando a gente olha pro nosso elenco, a gente só tem o Danilo, né? De primeiro volante, bem característico mesmo. O outro era o Jailson que vinha jogando muito bem. Infelizmente, você sabe que ele se machucou e talvez nem jogue mais durante essa temporada. É uma notícia dura, cara. O Danilo é um dos jogadores mais importantes desse meio campo. É o motorzinho do nosso time. Perdê-lo pro jogo de Curitiba já seria ruim. Perdê-lo nos dois, pior ainda. Mas abre caminho pro Gabriel Menino. O Danilo deve jogar amanhã contra o Fluminense. Até por conta dessa suspensão. O próprio Scarpa deve jogar também. Mas abre caminho aí pro Gabriel Menino. Fazer essa dupla de volantes com o Zé Rafael. A boa notícia é que o Gabriel Menino vem crescendo de produtividade. E chegou o momento dele retomar o protagonismo que ele já teve em outras oportunidades. O Gabriel Menino foi um jogador muito importante na temporada 2020. Cometeu alguns erros. Se perdeu aí um pouco durante a maturação da carreira dele. Mas ele parece estar focado. Ele parece estar inteiro. Ele tem feito boas exibições. Pelo menos isso, né? Pelo menos ele voltou a jogar bem. Porque além do Gabriel Menino, a gente tem como opção o Atuesta. Que acho que ainda não se encontrou no Palmeiras. E outros moleques da base. Como o próprio Fabinho, que jogou em algumas oportunidades. Mas seria loucura você lançar o Fabinho já nesse jogo tão complicado aí. Bom saber que o Gabriel Menino tá bem. Mas o Danilo com certeza um desfalque sentido. Cara, eu não sei se eu não acho que é uma punição muito severa também. Porque foi uma entrada forte. Ele mereceu ter sido expulso. Claro que sim. Mas eu acho que você tem que pegar o histórico do jogador também. O Danilo não é um jogador maldoso. Ele não deu uma entrada no Zaratio pra quebrar o Zaratio. Ele perdeu sim o timing da bola. Ele entrou sim com uma força excessiva. E com o pé em cima da bola. Não tô contestando o cartão vermelho. Mas eu, na minha ótica, esses dois jogos de punição acabam sendo um exagero. Eu acho que você punir um time com uma suspensão de dois jogos de um jogador, eu acho que tinha que ser algo muito mais intencional e severo como uma agressão, por exemplo. Uma agressão que o jogador vai mesmo pra bater, pra machucar fora do lance. Ou uma briga generalizada que o cara agride de fato. Agora, um lance de jogo onde o jogador erra o lance e acaba fazendo uma falta. Eu não discuto o cartão vermelho. Ele mereceu ter sido expulso sim. Mas dois jogos me parecem um grande exagero. Quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa decisão da Comebol. E o que você acha também do Gabriel Menino entrando nessa vaga. Com certeza ele vai entrar pra fazer dupla com o Zé Rafael. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E... Fui.